Olha só, gente, e além das famílias que terão que deixar os lotes do Cinturão Verde por causa das obras do contorno rodoviário, mais 40 foram notificadas pela Prefeitura para desocuparem o local. Acompanhe a reportagem. Não é de hoje que o Cinturão Verde em Três Lagoas é alvo de polêmica. Entre a Ana e Saiano tem alguma situação que envolve famílias que moram no local. Desta vez, por conta das obras do contorno rodoviário, que vai passar por 17 lotes, cujas famílias terão que deixar as áreas, mas serão indenizadas pelo DENIT. Mas além dessas, outras também vivem momentos de aflição. Além das 17 famílias que serão impactadas pelas obras do contorno rodoviário e que terão que deixar o local, outras 40 famílias do Cinturão Verde também foram notificadas, só que desta vez, pela Secretaria do Meio Ambiente para deixar os lotes no Cinturão Verde. É o caso da dona Lourdes de Fátima, que mora em um dos lotes há seis anos. Ela recebeu uma notificação da Prefeitura para deixar o local. Dona Lourdes diz que com a produção do Cinturão Verde, ela consegue complementar o salário. Eu vendo mandioca, eu vendo verdura, eu vendo galinha, mexo, leva a vida. Até uma pensão do meu marido que morreu. Aí complementa a renda. As notificações começaram a ser entregues em abril do ano passado, dando um prazo de 30 dias para algumas famílias deixarem o local. Mas passado um ano, a maioria permanece nos lotes. Segundo o Ayrã Afonso da Silva, as famílias não sabem o motivo das notificações. Então, eles deram o prazo de 30 dias, né, para eles saírem do lote. Mas como veio uma ordem do município, não foi uma ordem jurídica, a UFMS, ela entrou com o recurso, né, pedindo a contranotificação. Uma, porque a notificação, ela nem explica por que o produtor está sendo notificado. Então, a gente não sabe por que e qual o motivo que eles estão sendo notificados. De acordo com o levantamento feito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, 80% dos lotes notificados têm produção. A gente tem todo o estudo feito, o levantamento pela geografia da UFMS, né, e assim, as pessoas que compram ou fazem alguma coisa de diferente, a gente notifica o município, o município toma uma providência. Já as famílias que terão os lotes afetados pelas obras do contorno rodoviário, receberão uma indenização. Sim, sim, vai ser uma indenização feita pelo DENIT, né, como o Marinho passou para a gente. E, por enquanto, a gente não mexeu na parte do contorno, né, Ana? A gente está defendendo esse pessoal aqui, porque lá já era uma coisa que eles já vão receber a indenização. A única coisa que a gente quer tirar as dúvidas é a respeito do levantamento dos impactos da área, que isso aí a gente ainda não conseguiu ter informação. A gente notificou o município para passar essas informações para a gente, e eles alegaram que a gente tem que ver com o IBAMA, né, pediu para a gente pedir o levantamento para o IBAMA, aí foi requerido o Ministério Público, né, para que o Ministério Público dê esse esclarecimento aí para a gente.